Aqui você encontra muito mais ofertas. Vem pra economia! Batata R$ 2,47, alho R$ 14,47, limão taiti, cenoura ou inhame R$ 2,78, manga palme, batata doce ou laranja pera R$ 2,98, cebola, chuchu ou melancia R$ 1,98. Tem mais economia! Carré R$ 14,98, molho de tomate olé R$ 0,99. Oferta mais economia! Batata R$ 2,47. Rede Economia, tudo pra você economizar mais. Oferta mais economia!